E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o outro do canal Android Sempre, e oi rapaziada, estou aqui com um vídeo para falar a respeito sobre mais um dispositivo da Samsung que já está recebendo atualização. É de extrema importância você deixar o seu gostei, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ative a sua notificação. Quero mandar um salve para o nosso irmãozinho Wilson, muito obrigado por ter mandado o print para a gente lá no nosso WhatsApp, tá certo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, galera, você pode ver aqui que chegou a atualização para o dispositivo da Samsung, tá? Mal recebeu a atualização do Android 12, já também lançou aí um patch de correção, né? Ou um patch de correção, até mesmo um patch para poder ficar com a atualização mais recente aí, que é o nível do patch de segurança 1º de janeiro de 2022. Você pode ver que o tamanho é de 192,91 MB. Também você pode ver também, rapaziada, a versão G780GXS3BVA5BINARO3, tá rapaziada? E você pode ver aí, cara, que é o Galaxy S20 FE Snapdragon, tá? Então você pode ver também o outro print aqui, só para você ver o outro charge log, né? Que está aqui, a segurança do dispositivo foi aprimorada. Ou seja, não é um patch de segurança que tem correção, que mexe na estabilidade do dispositivo, mas sim uma atualização aí que muda aí o seu aparelho para o patch mais atualizado do momento, que é o nível do patch de segurança 1º de janeiro de 2022, tá ok, pessoal? Então é isso aí, queria espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu acho que eu falei no início do vídeo de 2021, é porque eu estou meio doido ainda, tá galera? Mas enfim, vocês entenderam que é 2022? Galera, então é isso aí, qualquer coisa pode comentar aqui embaixo nos comentários, comente aí o que você achou da atualização, você mesmo, Wilson, comente aí, meu querido, se melhorou, piorou, outra mesma coisa, que é muito importante saber o feedback de vocês aí que tem um Galaxy S20 FE Snapdragon. A respeito do Galaxy S20 FE, rapaziada, Android 12, vocês que não receberam ainda, fica tranquilo que ele tem um prédio até fevereiro de estar recebendo. Claro que provavelmente o Snapdragon tem menos problema do que o Exynos, então infelizmente é questão de aguardar mesmo, ok? Então é esse, Cris, um grande abraço, vim todos com Deus e eu fui!